E aí galera, quase 10 horas e eu re-mexi o que, o andamento do negócio, o negócio que era, que ficava aqui antes, eu botei pra lá, o notebook que tava aqui, onde tava o ventilador, ele ficava ali, tirei as duas caixas de som, que tava aqui no canto, nos dois cantos, Botei meus dois passadiscos velhos, da velharia, mas, é bom demais, velho, controlador midi, e é isso aí, vou tirar uma foto aqui pra ver como é que vai ficar, com ventilador e tudo, Shazam! Shazam!